Mônica, a gente devia tentar gravar juntas aquela dancinha da Wandinha. Quero postar no meu TikTok. É mais difícil do que parece gravar nós duas dançando juntas. Eu acho tão engraçado, eu vejo vários vídeos do pessoal dançando junto em sincronia. Quero tentar fazer também. Você já viu aquele que fica o pai e a filha dançando junto na frente do espelho dentro de um banheiro? A menina fica em cima de um banquinho para ficar do mesmo tamanho do pai dela. KKK, muito bom. Você devia tentar fazer com o Miguel. Você gosta tanto de fazer essas dancinhas do TikTok. Deveria arrastar ele para fazer com você também. O Miguel não é meu pai. Ele é o meu padrasto e ele não é de ficar fazendo dancinha. Ele não vai querer fazer comigo. Mas eu também não gosto muito de fazer dancinha do TikTok junto com outra pessoa. Sou muito desengonçada para entrar em sincronia. KKK, você sabe. Ontem eu gravei aquela do Jason Derulo que tinha te falado. Lembra? Amor, nós temos que conversar sobre a Ana Clara. Pode falar. Aconteceu alguma coisa. Não estou gostando dela passando muito tempo com essa amiga dela, a Mônica. Ué, mas por quê? Porque ela junto com essa menina, só ficam falando de dancinha do TikTok e isso não é bom. Ela tem que parar de ficar fazendo dancinha para ficar se mostrando na internet e tem que estudar. Todo mundo na escola dela faz essas dancinhas do TikTok, é a brincadeira delas. Não é para ficar se mostrando, é só o que o pessoal faz hoje em dia. Mas acho que ela está passando tempo demais com essa Mônica. Ela deve ficar mais tempo com a família. O que você acha de chamar ela para assistir um filme com a gente? Tipo um programa em família? Boa ideia. Vou falar com ela. Ana Clara. Oi, Miguel. Aninha, o que você acha da gente assistir um filme amanhã? A gente pode até pedir yakizoba, eu sei que você gosta. Amanhã. Ah, amanhã não vai dar. A Mônica acabou de me chamar para ir na casa dela amanhã. E eu falei que sim. Você vai na casa da Mônica amanhã, sua mãe já sabe? Vou falar com ela agora. Aninha, acho que você deveria passar mais tempo em família e não com seus amigos. Quanto tempo faz que você conhece a Mônica? A Mônica. Eu conheço faz tempo, mas comecei a andar com ela há alguns meses. Amor, você falou com a Ana Clara? Falei sim. Ela veio me falar que vai na casa da Mônica amanhã. Sim, e eu não gostei. Você deveria dizer para ela não ir. Ela tem que ficar mais tempo conosco, e não com essa Mônica que é praticamente uma desconhecida para a gente. Eu não posso proibir ela de ficar com a amiga dela. Ela está crescendo. Quer ficar mais tempo com os amigos dela. Por que você não fala para ela assistir o filme com a gente outro dia então? Não, agora quem vai pedir para ela é você. Talvez ela recusou porque fui eu que chamei. Pode ser que se você pedir, talvez ela aceite. Mas ela vai aceitar, nós somos a família dela. Ela só não aceitou quando você pediu, porque já tinha combinado com a Mônica. Mas tudo bem, eu vou falar com ela. Aninha, posso falar com você? Oi mãe. Claro. Filha, já que hoje você vai na casa da Mônica, eu estava pensando da gente fazer um programa em família amanhã. O que você acha? Nós poderíamos assistir um filme. Eu, você e o Miguel. Se você quiser eu faço aquela pipoca doce que você gosta. O que você acha? Amanhã. Ah não mãe. Amanhã o Lich chamou eu e a Mônica para ir no cinema. Eu quero muito ir. Cinema? Sim mãe. Eu quero ir no cinema com os meus amigos. Mas filha, você deve passar mais tempo com a sua família. Você já vai ficar hoje com a sua amiga. Amanhã você também vai querer sair com seus amigos de novo? Sim mãe. Qual o problema? O problema é que não conhecemos esse UEC. Miguel, você estava ouvindo nossa conversa? Estava sim. Eu me preocupo com você Aninha. Quem esse UEC pensa que é? Levar duas meninas para o cinema? Ele não está levando duas meninas para o cinema. Cada um vai com as suas pernas. KKK. E a mãe conhece Uri. Ele já veio fazer trabalho da escola aqui em casa. Você estava trabalhando no dia. São só crianças, Miguel. E você vai ficar do lado dela? E aquilo que tínhamos conversado sobre a Ana Clara passar mais tempo com a gente? Ana, isso é verdade. Você deve ficar mais com a gente. Como você vai hoje na casa da Mônica. Amanhã nós vamos ficar juntos. Vamos fazer um programa em família. Mas mãe, eu quero ir no cinema com os meus amigos. Isso não é justo. O que foi, amiga? Você parece tão triste. Aconteceu alguma coisa? Amanhã eu não vou poder ir no cinema com vocês. O que? Mas por que? Minha mãe quer que eu fique em casa e faça um programa em família. É, parece bem legal. Queria que minha família fizesse esse tipo de coisa também. Mas eu queria ir no cinema com vocês. Eu também, amiga. Eu queria que você fosse com a gente. Mas deixa. Outro dia a gente combina. Sem crise. Que bom que a Aninha vai ficar em casa hoje com a gente. Eu prefiro mil vezes que ela fique em casa com a família do que com aqueles amiguinhos dela. Então é isso, Miguel. É você que está convencendo a minha mãe de me afastar dos meus amigos. Não é nada disso, Aninha. Eu só quero que você passe mais tempo com a sua família. E você precisa estudar mais também. Parar de ficar só no TikTok. Eu tiro notas boas, Miguel. Pessoal, não vamos brigar. Eu tive uma ideia. Aninha, por que você não chama os seus amigos para vir hoje aqui em casa? Assim a gente fica todo mundo junto. Pessoal, que bom que vocês vieram para cá hoje. Foi muito divertido. Obrigado por ter convidado a gente. Eu gostei muito de ter assistido o filme com vocês. Eu também. E a pipoca doce estava muito gostosa. Obrigada. Nós podemos combinar de fazer isso mais vezes. Aninha, estou muito feliz de ter conhecido os seus amigos mais de perto. Ontem foi muito legal. Na verdade, eu acho que eu só estava com medo, porque você está crescendo muito rápido. E agora quer passar mais tempo com os seus amigos do que com a família. Me desculpe por ter sido tão chato. Eu aprendi que eu não devo ficar julgando as pessoas sem conhecer. Seus amigos são muito legais. Eu não deveria ter falado mal deles. Tudo bem, Miguel. Agora eu entendo que você só estava tentando me proteger. E eu admiro isso. E eu te considero como meu pai. Pois você cuida de mim já há muitos anos. Desde quando meu pai morreu. Obrigado, Aninha. Eu te amo muito. Eu também. Eu nunca tive Robux. O meu sonho é um dia ter Robux e poder comprar uma ski nova. Luara, vamos sair daqui, amiga. Vamos entrar em um grupo. Sim, eu topo. Meninos, eu e a Luara vamos entrar em um grupo. Depois a gente se fala. O quê? Vocês já vão? Sim, tchau. Tá bom, até mais. Nossa, que meninas mal educadas. Eu ouvi a Emily falando que iria entrar em um grupo. Nem para chamar a gente para ir também. Eu vi. Mas eu acho que elas não chamaram a gente. Porque eu tenho a leve impressão de que elas não gostam de mim. Sério? Mas por que você acha isso? Eu acho isso porque elas me olham torto. Acho que é porque eu não tenho Robux. Então vamos dar um jeito nisso agora. Eu tenho muitos Robux. E já que elas foram embora, eu vou dar tudo para você. E não vou dar nada para elas. Você tá falando sério. Mas é claro que eu estou. Eu vou te transferir 60 mil Robux agora. Só para começar. Obrigado, Nicolas. Você é muito humilde e eu gosto muito de você. Valeu, cara. Agora vai lá se trocar. Beleza. Oi, meninas. Oi, tudo bem. Oi, você quer ser nosso amigo. Meninas, vocês não estão me reconhecendo. Sou eu, o Lorenzo. Norizo? Aquele que tinha skin de bacon hair. Sim, eu mesmo. Nossa, como você está diferente. Você tem Robux agora? É. Agora eu tenho Robux. Ontem o Nicolas me deu Robux. Acho que ele ia dar Robux para vocês também. Sério? Sim. Mas como vocês foram embora, ele deu os Robux só para mim. Nossa, não acredito. Eu estava precisando de uns Robux. Eu também, eu queria muito os Robux. Viu? A culpa é sua. O quê? Mas por quê? Porque ontem você inventou da gente ir entrar em um grupo naquela hora que estávamos com o Nicolas. Se você não tivesse inventado da gente ir entrar em um grupo naquela hora, nós teríamos ganhado o Robux do Nicolas também. Ei, meninas. Eu já vou indo. Eu vou jogar toeira agora. Depois a gente se fala. Mas peraí, Lorenzo. Você sabe se o Nicolas vai entrar hoje mais tarde? O Nicolas? É. Não sei, meninas. Ele disse que ia ir para a casa da avó dele hoje. Então acho que ele não vai entrar. Mas por quê? Não tem Wi-Fi na casa da avó dele, não? Mas mesmo se não tiver Wi-Fi na casa da avó dele, se ele tiver internet no celular, dá para ele entrar sim. Eu vou nessa, pessoal. Tá bom. Até mais. Até mais. Tchau. Será se o Nicolas tem internet no celular dele? Mas é claro que ele tem. Se ele tem Robux para ficar dando assim, com certeza ele tem internet no celular dele. Então é só a gente esperar ele entrar. Mas será se quando ele entrar ele vai dar Robux para a gente? Acho que sim. Ele deu para o Lorenzo, porque ele não daria para a gente? Não sei não amiga, acho que nós perdemos a oportunidade de ganhar Robux. Vamos esperar. Nossa amiga, já fazem dois dias que o Nicolas não entra no Roblox. Será se a conta dele foi aqueada? Aqueada? Sim, se ele é cheio dos Robux, os hackers devem ter ido atrás dele, deve ser por isso que ele não está mais entrando no Roblox. E aí, Nicolas, tudo bem. Você sumiu. Oi, Lorenzo. Eu estava lá na casa da minha avó. Quando eu vou para lá eu só fico na piscina, nem mexo no celular. Agora entende. Nicolas, tem uma coisa que eu queria te contar. Fala aí, mano. Tá ligado àquelas meninas? A Emily e a Luara. Sei. Então, eu falei para elas que você me deu Robux. Aí elas ficaram falando um monte. E depois ficaram perguntando quando você ia entrar no Roblox de novo. Acho que elas querem que você dá Robux para elas também. Sério? Certeza, mano. Pois eu não vou dar Robux nenhum para elas. Lembra que elas deixaram a gente praticamente falando aquele dia? Eu lembro. Elas deram as costas para a gente e falaram que iam entrar em um grupo. Se elas estão achando que vão arrumar alguma coisa aqui comigo, elas estão muito enganadas. Eu acho que elas são interesseiras. Também estou achando. Já sei. Tive uma ideia. Vamos descobrir se elas são interesseiras mesmo. Eu vou falar para elas que eu vou dar Robux para elas. Aí no dia seguinte, eu vou falar que os Robux acabaram. Só para ver o que elas vão falar. Tá, cacá. Boa, Nicolas. Vamos ver qual vai ser a reação delas. Mano, aquelas meninas sumiram. Acho que elas não eram interesseiras, não. Senão elas já teriam aparecido para te pedir Robux. Ainda bem. Nicolas, Lorenzo. Que milagre ver vocês. Vocês sumiram. Sumimos nada. Foram vocês que sumiram. Então quer dizer que você sentiu a nossa falta? Não, nada a ver. Eu só estou comentando que eu não vi mais vocês. Só isso. Mas para falar a verdade, eu até estava pensando em vocês nesses dias. É mesmo? Mas por quê? Eu estava falando com o Lorenzo que eu ia dar uns Robux para vocês. É verdade. Ele disse que ia dar uns Robux para vocês, igual ele tinha me dado no outro dia. Robux. Sim, eu quero. Eu também. Beleza, hoje eu não vou conseguir dar Robux para vocês, mas amanhã eu arrumo. Vocês vão entrar amanhã? Sim, eu vou. Eu também. Beleza, então amanhã eu dou. Oi, Nicolas, tudo bem? Oi, Nicolas. Oi, meninas. Beleza? Vamos jogar Brookhaven? É claro. Então vamos. Mas peraí, Nicolas, você não está esquecendo de nada, não? Esquecendo? Do quê? Você disse ontem que iria dar Robux para a gente hoje. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Lorenzo. Beleza? Vamos jogar Brookhaven? Nicolas, não mete o louco, não. Você disse que iria dar Robux para a gente hoje. Sabe o que é, meninas? Meus Robux acabaram. Não acredito. Você está brincando com a nossa cara, é? Você é um pobretão que não tem Robux nenhum e só inventou essa história que tinha Robux para enganar a gente. Não queremos ser amiga de um pobretão como você. Pois saiba que eu tenho muitos Robux, sim, e não vou dar nada para vocês. Eu só disse que não tinha para ver o que vocês iriam fazer. Elas são interesseiras, Nicolas. Sim, são mesmo, e eu não quero mais ser amigo de vocês. Nem eu. Vamos embora. Amiga, se lascamos. Você deveria ter disfarçado. Deu muito na cara que você é uma interesseira. Eu. Você que deveria ter disfarçado melhor. Oi, moça. Oi, menina. Moça. Será se você poderia me arrumar uma moeda? Eu estou com fome. Não comi nada ainda hoje. Sai de perto de mim, menina. Se eu soubesse que no estacionamento desse mercado tinha pessoas como você, eu não teria vindo aqui. Calma, moça. Eu não quero te fazer mal. Só estou com fome. Já que você não vai sair de perto de mim. Eu vou embora daqui. Nossa. Eu só pedi uma moidinha para ela. Não precisava fazer isso comigo. Ei, menina. Oi, moça. Você vai brigar comigo também. Eu já estou indo embora. Não, menina. Eu quero te ajudar. Me ajudar? Sim. Onde estão os seus pais? Meus pais morreram. Eu sou orfã. Nossa. Mas depois que eles morreram, quem ficou responsável por você? Minha tia. Ela que ficou responsável por mim. E cadê ela agora? Ela te abandonou? Não. Minha tia não era boa comigo. Então por isso eu fui embora da casa dela. Nossa, mas você não pode ficar na rua, menina. É muito perigoso. Eu prefiro ficar na rua do que na casa dela. Ela não era boa comigo, moça. Não, menina. Isso está errado. Como é o seu nome? O meu nome é Ana Elisa. Ana Alinça. Eu vou falar com a sua tia. Ela deve ser boa com você. Você deve voltar para a casa dela. Ela tem que cuidar de você. Me passe o telefone dela. Eu vou falar com ela agora. Eu não sei o telefone dela. Então me fale onde é a casa dela. Nós vamos lá agora. Não quero voltar para a casa da minha tia. Vou fugir daqui. Senão essa mulher vai me levar de volta. Ei, menina. Volte aqui. Ei, menina. Eu trabalho no jornal. Preciso tirar umas fotos suas. Fotos minhas. Não, eu não quero. Mas por quê? Volte aqui. O quê? Você estragou o carro. Eu vou embora daqui. Senão vai sobrar para mim. O que está acontecendo aqui? O que? Meu carro. Me desculpem, senhores. Foi sem querer. Menina, você está bem? Sim. Eu estou bem. Qual o seu nome? Meu nome é Ana Elisa. Ana Elisa, você não parece nada bem. Vamos para a minha casa. Eu vou cuidar de você. Não. Mas eu nem conheço vocês. Não vamos te fazer mal. Só queremos ajudar. Uau. Mas que casa linda. E você pode morar aqui agora. Nós queremos adotar você, Ana Elisa. Vocês estão falando sério? Sim. Nós ficamos comovidos com a sua história. Queremos que você seja nossa filha agora. Você quer que nós adotamos você? Sim. Eu quero. Ter o muito. Obrigada, senhor. E senhora Laundi? Por favor, me chame de mãe agora. E me chame de pai Ana Alinsa. Tudo bem. Bom, agora vá tomar um banho e depois vamos fazer uma boa refeição. E depois temos que comprar umas roupas novas. Onde será que está Ana Elisa? Eu me arrependo de ter brigado tanto com ela. Estou tão triste por ela ter ido embora. Será se ela está bem? Já procurei por ela em todos os lugares. Não sei mais o que fazer. Será se algum dia vou vê-la outra vez? Quero poder abraçá-la e pedir desculpas. Será se ela vai me perdoar? Ana Alinsa, filha. Estou ansiosa para ver como você ficou com as roupas novas. Eu também. Vem aqui mostrar para a gente. Tá bom. Já estou indo. Nossa filha. Você ficou linda. Sim. Ficou muito bonita. Mas agora temos que comprar vestidos também. Meninas ficam muito mais bonitas com vestidos e saias. Amor, deixe a Ana Alinsa escolher o que ela quiser. Tudo bem. Temos que comprar uns biquínis para você também. Muitos biquínis para você usar na piscina lá da mansão. Sim. Estou muito ansiosa para nadar naquela piscina. Temos que comprar uma bolsa para você também. Quando vocês forem na loja de bolsas, não esqueçam de comprar malas. Eu estou vendo as passagens para nós irmos para a Disney. Você vai amar aquele lugar. Eu vou lá desde pequenininha. É muito lindo. Mas hoje eu já marquei um horário no spa para a gente. Nossa. Eu nunca fui num spa. Você vai gostar. Nós vamos fazer unhas, cabelo, massagens. Vai ser muito bom. Parece até que eu estou vivendo um sonho. Você já está com fome? Sim. Estou. Vamos te levar em um restaurante francês hoje. Aí você vai ver o que é comida de verdade. E as sobremesas são maravilhosas. Que delícia. Já me deu mais fome ainda, kkk? Vai lá escolher mais roupas. E depois nós vamos para o restaurante. Tá bom. Eu vou lá. Oi, moça. Eu estou procurando a minha sobrinha Annelisa. Ela foi embora de casa. Annelisa. Então é você que é a tia da Annelisa? Sim. Você conhece ela? Conheço sim. E ela me contou sobre você. Disse que você não era boa com ela. Como você pode fazer isso com ela? Você deveria cuidar bem dela. Ela ficou órfã coitada. Eu sei. Estou muito arrependida. Por isso estou procurando ela todos os dias. Você sabe onde ela está agora? Ela fugiu quando eu tentei ajudar. Oi, senhoras. Está tudo bem aqui? Oi, moço. Estamos procurando aquela menininha que ficava às vezes aqui nesse estacionamento. Quem? A Annelisa. Você conhece ela também? Sim. Eu ajudava ela às vezes. Você sabe onde ela está agora? Ela foi adotada por um casal de milionários, os milionários que moram na mansão do condomínio Pinheiros. Eu vi o dia que o senhor e a senhora Laudy encontraram ela. Tenho que ir atrás dela. Olá. Eu sou a Sônia, sou a tia da Annelisa. Sabemos quem você é. O que você quer? Já falamos com os nossos advogados. A Annelisa é oficialmente nossa filha agora. Por favor, senhores. Eu só queria conversar com ela. Tudo bem, pai. Eu só vou conversar com ela. Ok. Vamos deixar vocês conversarem. Annelisa. Graças a Deus você está bem. Sim, tia. Eu estou muito bem agora. Aninha. Me perdoe por não ter sido boa com você. Sei que te magoei. Mas espero que algum dia você me perdoe. Tudo bem, tia. Eu te perdoo. E graças a você estou vivendo uma vida muito boa agora. Pois se você não tivesse feito aquilo comigo eu nunca teria saído de casa. E nunca teria conhecido o senhor e a senhora Laudy. Obrigado por me perdoar, Aninha. Estou feliz por saber que você está bem agora. Oi, Evelyn. Tudo bem? Oi, Nicole. Tudo bem, sim, amiga. Isso aí é um tablet? Sim, amiga. Eu ganhei da minha tia a ver muito legal. Já fazia tempo que eu queria um desse. Aí ela chegou ontem lá em casa e me deu de presente. Nossa, ele é muito lindo. Eu posso ver. Claro, Nicole. Pode ver, sim. Nossa, que lindo. Achei muito legal, amiga. E dá para fazer várias coisas, né? Sim, amiga. Dá para jogar Roblox. Ver vídeos no YouTube e usar um montão de aplicativos. Dá até para assistir Netflix. Agora mesmo eu estava vendo uma série nova que lançou. Série da Netflix. Que legal, eu queria ver também. Posso ficar com o seu tablet até amanhã? Até amanhã. Você quer ficar com o meu tablet que eu acabei de ganhar da minha tia até amanhã? É, amiga. Você deixa. Ah, não? Não vai rolar não, amiga. Esse tablet é lindo. Eu queria ter um igual a esse. Nem para ela me emprestar. Agora ela está toda metida aí com esse tablet novo. Pois agora ela vai ver só. Ah, tudo bem, amiga. Tome aqui seu tablet então. Ai, amiga. Me desculpe. Meu tablet. Trincou a tela. Não acredito. Ai, amiga. Me desculpe mesmo. Foi sem querer. Nossa, o tablet novinho, né? Que tragédia. Minha mãe vai ficar muito triste comigo. Mãe. Aconteceu uma coisa terrível. O que foi, filha? O que aconteceu com o seu tablet? Mãe. Eu fui deixar a Nicole ver o meu tablet e ela deixou ele cair no chão. Ah, filha. Você deve ter mais cuidado com as suas coisas. Foi um acidente, mãe. Tudo bem. Eu vou mandar consertar essa tela. Oi, Evelyn. Oi, Nicole. Olha só o que eu ganhei. Nossa. Um tablet igualzinho o meu. É, igualzinho mesmo. Que pena que você quebrou o meu, né? É uma pena mesmo, né? Foi um acidente terrível. Agora você não vai mais poder jogar Roblox, né? Que triste e fofa. Mas minha mãe já enviou o meu tablet para o concerto, então logo, logo eu vou poder voltar a jogar com ele. E enquanto isso eu estou jogando nesse celular novo que meu pai me deu ontem. Nossa, seu pai te deu esse celular ontem. Sim, amiga. É muito lindo, né? É, eu não acho muito lindo, não é, Evelyn? Eu acho ele até feio, ainda mais porque quase todos os youtubers têm esse celular. Está muito popular para o meu gosto, sabe? Sei, amiga. Mas eu acho ele lindo. Estou amando jogar Roblox com ele. É perfeito. É até melhor do que jogar no tablet. Ah, legal. Eu posso ver ele, amiga. Mas é claro que não, né? Nós já sabemos como você é desastrada. Eu não sou desastrada, Evelyn. Aquilo que aconteceu com o seu tablet foi um acidente. E acidentes acontecem, queridinha. Tudo bem. Mas eu não quero que nenhum acidente aconteça com o meu celular novo, então você vai ficar bem longe dele. A Evelyn está se achando com esse celular novo. Ai que raiva, eu queria ter um celular desse também. Evelyn. Oi, mãe. Vamos, temos que ir no shopping agora. Eu preciso comprar o presente do chá de bebê da sua tia. Tá bom, mãe. Mãe, você compra aquelas pulseiras que eu tinha te mostrado aquele dia. Sim, meu amor, hoje eu compro para você. Eba, Nicole, tenho que ir, depois a gente se fala. Tá bom, amiga, tchau. A mãe da Evelyn é tão carinhosa com ela. E compra tudo o que ela quer. Já a minha mãe, nem me dá atenção direito. Queria que minha mãe me amasse desse carinho para mim, igual a mãe da Evelyn é com ela. Mas a Evelyn vai ver só, ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Vamos ver se a mãe dela vai continuar tratando ela com tanto amor assim e dando presente para ela depois que eu colocar o meu plano em ação. Eu vi que a Evelyn acabou de sair de casa. Vou chamar ela aqui na casa dela como se eu não soubesse que ela acabou de sair. Oi, dona Laura. Eu vim chamar a Evelyn para brincar. Oi, Nicole, a Evelyn saiu. Ela foi no mercadinho para mim. Mas logo, logo ela já volta. Aí está, tudo bem. Aproveitando que eu estou aqui, dona Laura, eu queria te perguntar uma coisa. Sim, pode perguntar. A Evelyn anda meio estressada ultimamente. Estressada? Não por quê? Porque ela anda brigando e xingando os professores na escola. Ok, não acredito. Sim, eu juro para você. E ela também está tirando notas baixas. Eu acho que é por causa de todo esse estresse dela. E se ela não melhorar as notas, ela vai ficar com o boletim vermelho. Oi, mãe. Já cheguei e deixei a sacola na cozinha. Por que você demorou tanto, Evelyn? Tinha uma fila grande no mercadinho hoje. Eu fiquei sabendo que você está brigando e xingando os professores na escola. Não, mãe. Isso é mentira. Pois eu não acho que seja mentira, não. E você está tirando notas baixas também. Eu lembro daquele dia que você falou da prova de matemática. A partir de agora você vai ficar sem celular e trancada no quarto estudando. Mas, mãe. Eu não briguei e xinguei ninguém. Eu juro. Oi, amiga. Vamos brincar. Não posso. Minha mãe não deixa eu sair. Eu só vim aqui na frente tomar um ar, mas já tenho que voltar para o meu quarto. Nossa amiga, mas por quê? Porque ela disse que disseram para ela que eu estou brigando e indo mal na escola. Ela tirou até o meu celular. Eveline, eu vou sair. Mãe, eu posso ir junto. De jeito nenhum, você vai ficar em casa. Mas mãe, por favor. Não, você vai ficar aqui pensando em tudo que você anda fazendo na escola. Isso não é justo. Eu não fiz nada, você tem que acreditar em mim. Já chega. Eu estou atrasada. Tchau. Não acredito que ela está fazendo isso comigo. Eu não aguento mais. Eu vou embora dessa casa. Vou fugir. Aveline, cheguei. Filha? Ué, onde ela está? Nicole, graças a Deus eu te encontrei. Você viu a Aveline? Oi, Dona Laura. Não, eu não vi a Aveline, não. Por quê? Ela sumiu. Eu e ela já estamos discutindo há alguns dias e eu ando tratando ela muito mal, por ela não ter se comportado bem. Ela me escreveu um bilhete dizendo que foi embora de casa. Ai meu Deus. Ela foi embora. Dona Laura, me perdoe. Te perdoar? Como assim? Eu inventei todas aquelas coisas para a senhora. A Aveline não brigou e nem xingou ninguém na escola. Não acredito. Você fez eu brigar com a minha filha todo esse tempo. Me perdoe. Vamos procurar a Aveline. Estou começando a ficar com frio. Acho que vou procurar outro lugar para ficar. A Aveline, graças a Deus te encontramos. A Aveline, me perdoe. É tudo culpa minha. Eu inventei um monte de mentiras para sua mãe. Eu fiz isso porque eu tenho inveja de você. Eu queria ser como você. Me perdoe. A Aveline, eu nunca deveria ter acreditado na Nicole. Me perdoe, filha. Tudo bem. Vamos embora. Amigas, minha mãe me deu Robux ontem. Já fazia tempo que ela não comprava Robux para mim e agora eu tenho Premium no Brookhaven. Nossa, Premium no Brookhaven. Então dá para pegar aquelas casonas. E andar de helicóptero. E mais um monte de coisas legais. Ainda me sobrou bastante Robux. Então quando eu jogo outros jogos eu estou usando também. Tinha me esquecido como é bom ter Robux. E eu que só tive Robux uma vez na vida. Eu sempre peço para minha mãe. Mas ela diz que não tem dinheiro. Minha mãe comprou Robux para mim com o cartão de crédito do meu pai. Ela sempre compra as coisas com o cartão de crédito. Até o vestido que vou usar no aniversário da minha priminha. Ela comprou com o cartão de crédito do meu pai. Minha mãe também usa o cartão de crédito do meu pai. Aí depois quando chega a fatura para ele pagar. Ele fica reclamando que ela usou muito cartão. Mas como que compra Robux com cartão de crédito se não tem maquininha para passar o cartão? Tem que colocar o número do cartão no celular ou no computador. Quando você vai comprar ele mostra quais são os números e onde colocar. Ontem eu estava jogando um jogo no Roblox. Que você tinha que escolher as portas para passar. E se você escolhesse a porta errada. Você perdia e tinha que voltar tudo. Mas agora com Robux. Eu não preciso mais voltar desde o começo do jogo. Eu volto da onde eu parei. É muito bom. Eu já vi o Lipe fazendo isso num vídeo do canal dele. O Lox também faz. O Lox tem Robux infinito eu acho. KKK. Ele sempre compra um monte de coisas nos vídeos. E os Robux dele nunca acaba. Sempre tem muito Robux. Acho que mais de um milhão. Mãe. Onde você estava? Eu tive que sair hoje. Fui lá na perfumaria comprar umas coisas que eu estava precisando. E você comprou alguma coisa pra mim? Para você? É. Eu comprei aqueles sabonetes que você gosta. Sabonete mãe. Eu estava na perfumaria. Você queria que eu comprasse o quê? É. Tem razão. Mas você comprou o que pra você lá? Eu. É. Eu comprei esmaltes, cremes, desodorante. Essas coisas de mãe sabe. Ou seja. Um montão de coisas pra você, né? O que foi, Kelly? O que você quer de mim? Quero que você compre Robux pra mim, mãe. Robux. Kelly. Você sabe que eu não tenho dinheiro para ficar gastando com seus joguinhos. Mas você comprou um monte de coisas pra você hoje. E nada pra mim. Essas coisas que eu comprei são necessárias. Robux não é uma coisa necessária. E agora eu não quero mais falar disso. Isso não é justo. Aposto que ela gastou um montão hoje lá na perfumaria. Não custa nada ela comprar só um pouquinho de Robux pra mim. Talvez se eu comprar só um pouquinho de Robux no cartão dela. Ela nem vai perceber, já que ela gasta um monte na perfumaria. Oi, Kelly. O que você está fazendo? O quê? Eu? Nada? Você está com cara de que vai aprontar. Claro que não. Tá doido? Eu te conheço. O que você está fazendo aqui no quarto da mãe? Vai pegar as maquiagens dela escondida de novo. Me deixa em paz, Daddy. Para de ficar me vigiando. Vai cuidar da sua vida. Ainda bem que eu não peguei o cartão da minha mãe agora. Senão meu irmão ia ver e eu ia me lascar. Vocês viram aquela blusinha azul que estava na vitrine da loja? Eu vi sim. Achei muito linda. Mas minha mãe nunca iria comprar para mim. Mas por quê? Muito caro, Isa. Minha mãe não compra blusinhas tão caras assim para mim. Eu também achei muito linda. Queria comprar. Quando eu chegar em casa hoje eu vou pedir para minha mãe comprar para mim. E você acha que ela vai comprar, amiga? Eu acho que sim. Acho que ela vai comprar com o cartão de crédito. Eu queria que a minha mãe fosse igual a mãe da Isa. A mãe dela compra tudo o que ela quer. Comprou até Robux para ela. E com certeza vai comprar essa blusinha também. Nossa amiga, mas que demora. Nós já estávamos indo embora sem você. Eu estava conversando com a professora. Foi mal. Foi péssimo. Bom, mas ainda bem que vocês me esperaram, meninas. Isa, você vai comprar aquela blusinha azul hoje? Não, minha mãe disse que não vai comprar para mim. Não vai. Não, meninas. Ela disse que agora não vai dar para ela comprar. Ah, que pena. Mas vamos lá na loja comigo pessoal. Eu vou comprar aquela blusinha. Eu vou comprar com o meu cartão de crédito. Nossa, você tem um cartão de crédito. Sim, eu tenho. Eu não sabia que você tinha um cartão de crédito, amiga. É. Você não sabe de muitas coisas, querida. Ah, então tá fofa. Vamos lá comprar a sua blusinha com o seu cartão de crédito. Ainda bem que eu sei a senha do cartão de crédito da minha mãe. E espero que a mulher da loja não me impeça de comprar. Senão eu vou passar a maior vergonha na frente das meninas. Ainda bem que deu certo de comprar aquela blusinha hoje. Eu amei ver a cara da Isa na hora que eu saquei o cartão de crédito. E agora eu vou comprar uns robux pelo meu celular. Aí depois eu devolvo o cartão da minha mãe para ela não desconfiar. Ela nem vai perceber. Ela compra um monte de coisas mesmo. Vou comprar só um pouquinho de robux. Kelly, cai fora, quero assistir TV agora. Mas sou eu que estou assistindo agora. Você vai ter que esperar. Eu não vou esperar nada. Quero assistir agora. E me traga um suco de morango com leite. Suco de morango com leite. Você só pode estar brincando mesmo. Não, não estou brincando. E se você não trazer meu suco agora, eu vou contar para a mãe que você pegou o cartão de crédito dela escondido. O quê? Como você sabe? Você estava me espionando. Sim, e eu vi tudo. Então agora vai logo fazer meu suco. Pronto, Daddy. Aqui está seu suco. Agora você tem que me prometer que vai ficar de bico fechado. Você demorou muito. Não gostei. E agora eu quero uns biscoitos também. Vá já pegar para mim. Você vai ficar me fazendo de escrava. Vou sim. E acho bom você ir buscar os meus biscoitos logo. Senão eu vou contar para a mãe que você pegou o cartão de crédito dela escondido para comprar robux. O quê? Você só pode estar brincando. Não acredito que você pegou o meu cartão de crédito escondido, Kellen. Mãe, eu posso explicar. E você, Daddy, em vez de me contar, fica ameaçando sua irmã com essa história? Pois agora vocês vão aprender uma lição. Volte aqui.